Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Dark Souls 3 aqui no canal Estou jogando horrores, eu sou muito fã da série Dark Souls E é o seguinte, se você ainda não tem o jogo, se você quer uma edição de colecionador Mesmo se já tiver né, sabe que todo mundo quer uma edição de colecionador Tem o link aqui no topo da descrição pra participar de uma promoção e você poder ganhar É muito simples, clica lá, responde perguntinha e você já está concorrendo Eu vou jogando, eu não vou trazer uma série step by step Eu vou zerar isso aqui provavelmente em live, lá na azul.tv barra patife, tá? Mas aqui eu vou trazer algumas dicas pontuais Por exemplo, como já começar muito bolado Você não vê que eu estou bem no early game aqui, beleza? E eu vou ensinar vocês a pegarem uma katana muito foda O único problema dessa katana é que ela precisa de destreza 16 Então tem que ser um personagem que tenha foco em destreza, tá? Eu ainda não tenho a destreza, mas eu vou ensinar vocês a pegarem Aqui é a entrada do Firelink Shrine Se você jogou um pouquinho do jogo, você sabe onde eu estou Eu passei do chefe opcional, do boss opcional Do primeiro boss de verdade, né? Que você arranca a espada e acende as bonfires Chegou aqui, mano Você pode até entrar e acender a bonfire ali Depois você vai voltar de frente para o trono E vai virar aqui à direita, beleza? Eu não lembro se aqui tem algum ambush Se aqui tem inimigos, mas enfim, lá no fundo Você já vai ver ali, ó, peladinho Tá vendo? Lá no fundo, pequenininho ali, ó Ele é o nosso alvo, senhores Esse cara aí está pelado, ele tem uma katana maneira Ó, esses caras eu acho que eles não mexem com a gente não, né? Não, beleza Ele tem uma katana muito boa para o early game E se você conseguir pegar ela, você vai se dar muito bem logo de cara, ó Ele já entrou em posição de luta A gente vai começar a jogar bola de fogo Porque ele não tem como bloquear Ele é um cara meio chato de vencer, tá ligado? Não é muito fácil, não O ideal é tentar manter distância Ele está na instância agora de tentar me pegar desprevenido Eu vou continuar mantendo distância E continuar jogando bola de fogo nele Ele vai vir Ai, meu Deus, não pode apanhar deles Não, estou ferrado Calma Eu tenho aqui o Estus Ok O Estus das cinzas Ele vai vir, ele vai vir, ele está fazendo um golpe Mano do céu Mano do céu Olha como é fácil matar o cara no final das contas Eu obviamente estou mandando aqui bolas de fogo, né? Se você não tiver com esse personagem, você ainda consegue aguentar um pouquinho da treta Não vai ser das tretas mais gostosas que vocês vão ter Como vocês puderam ver Eu podia ter evitado isso Podia, né? Mas não evitei Enfim Não é difícil matar esse cara Vale a pena insistir Eu vou lá de novo É pouco Eu vou mostrar o caminho direto do respawn aqui pra vocês Do... Do Firelink Shrine Ok? Então, ah... Trono central Está ali em cima Pô, que ridículo, né, mano? O cara quer trazer um tutorial Youtuber é assim, brother Youtuber quer trazer tutorial dos bagulhos Sem conseguir fazer Porque pior que fechou Eu tenho que esperar uma cara aquilo ali pra reabrir Oh, meu Deus Calma aí que daqui a pouco reabre, queridos Beleza, partiu Se por acaso acontecer isso que vem com você Se afasta Sobe ali no corredor da direita Da esquerda ali Vai e volta que ele vai abrir Beleza? Bom, vamos lá Eu, por sorte Eu vou conseguir recuperar a minha experiência aqui bem fácil Ela ficou bem perto de mim Eu estou com o Estus pronto A gente vai começar daqui já A cravar nele Crava a visão Crava... Entrou... Ele entrou em postura já, velho Beleza, é isso que eu queria Oh, burro Beleza É só ele tentar... Ele vai tentar manter a distância Ah, ele só não pode ficar se mexendo tanto, né, amiguinha? Colabora aí Ajuda aí, meu Se você tiver magia ou arma à distância Vocês podem vencer ele facilmente assim Ah, sério? Ih, chegou Hum... Hum... Também está muito perto Está muito perto Não pode... Nossa, sortei a bola de fogo Não dá certo Vamos de novo Ele está se aproximando muito essa vez Da outra ele ficou mais recuadão Ah, ele está recuando Ele está recuando Quando você afastar muito Ele vai tentar voltar para a posição inicial dele Vocês podem ver que é uma batalha muito fácil de ser vencida E o importante aqui É o Drops Sim Você já vai começar a boladão Aqui no canal do Patife é assim, entendeu? Eu não coloco os mais difíceis, não Você ganha também o Vestal de Mestre Luvas de Mestre E a Ushigatana Como eu falei Eu ainda não posso segurar ela Eu não tenho destreza 16 Não é o foco da minha build, né, Cadela Mas mesmo assim Eu vou me equipar Dane-se Incapaz de usar esse dente de maneira eficaz Com os atributos atuais Ok, caguei Eu só quero a Katana Porque ela é maneira Olha o tamanho da bicinha Ai, caraca Mesmo ela não sendo eficaz Por causa da destreza Da destreza Ainda funcionou muito bem Na dúvida Ou duas vão Quer ver? Vamos testar aqui Eita, não Não valeu muito a pena, não Realmente eu estou sem a destreza Eu estou fraco com ela Mas ela é muito boa É uma bela Katana de começo, tá? Como eu falei O problema aqui realmente É o fato de que Eu não tenho força ainda O suficiente para carregar ela Então ela é pesada E eu não tenho destreza Aliás, não é nem força Que eu tenho para carregar Eu não tenho destreza Para manusear ela Mas se você tiver 16 de destreza Você realmente vai conseguir Já começar nesse jogo Muito bem Beleza, manos? É isso aí Lembrando que é concorrer A uma versão de Dark Souls 3 De colecionador O link está aí no topo da descrição Queria agradecer a todos vocês Que assistiram mais esse tutorial Eu estou muito empolgado Que esse jogo Vocês não estão ligados Como eu gosto de Dark Souls Enfim Se vocês quiserem mais conteúdo Também é muito importante Que vocês deixem o joinha É isso que me motiva a trazer Mais e mais vídeos De Dark Souls 3 para vocês Muito obrigado Por ter deixado até aqui Um beijinho no popote de vocês Na lá de direita Depiladinha Ali onde está como Dark Souls É foda É nóis Até a próxima Fui